5, 4, 3, 2, 1, uma das melhores vozes do mundo, com vocês, Jean Santana! Juro que eu não sei mais o que eu vou falar, quando você me perguntar, tudo bem, como vai a sua vida, como fosse uma questão já respondida, uma história que ficou mal resolvida, feito uma mensagem que nunca foi lida, vambora! Eu posso te responder, o que você, olha seu aniversário do número 1, tem que ser no clima, hein? Vamos dançar e cantar, vamos embora! Falta de tudo, não sei de nada, é só trabalho, volto pra casa, não tem você, falta você, falta o seu cheiro, o travesseiro, quando eu me esbarro na nossa cama, Não tem você, baby, falta você, falta o seu cheiro, o travesseiro, quando eu me esbarro na nossa cama, não tem você, baby, falta você, vamos lá! Juro que eu não sei mais o que eu vou falar, quando você me perguntar, tudo bem, como vai a sua vida, como fosse uma questão já respondida, Com a história que ficou mal resolvida, feito uma mensagem que nunca foi lida, vambora! Eu posso te responder, o que você, olha seu aniversário do número 1, tem que ser no clima, não 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 tem que ser no clima. Eu posso te ouvido, não tem que ser no clima, 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 não tem que ser no clima O patrocinador Estouro Vamos juntos Juro que eu não sei mais Quando você me ver Perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Maravilha! Maravilha! Olha o cheio! Estou começando a noite, gente! Vambora! Passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia fosse minha Você tão linda assim Não passava essa imagem Para mim Achei que nós Vamos entrar no clima Um, dois, um, dois Mas chegou, viu? Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado Não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Vambora, bimbo Jogo suí Vamos lá Vai Washington DJ Kaji Eu sei que o dia você vai chegar Pedindo pra voltar Se tu muito é tarde É pra sambar e cantar Vambora, se joga Outra em seu lugar Outra em seu lugar Outra em seu lugar Vai, maestro Deixa tudo como tá Eu não poderia ser feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você E esse sorriso na sua cara Eu sei O que é mais gostoso Que é encontrar alguém Te deixar à vontade Dá prioridade Toma conta e vai Começou o pagode Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Solta a voz Nada, nada, nada X, é Que a vontade sincera Matheus Lima Minha voz Vamos Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu vou O melhor André Solinha A gente não vai errar A gente não vai errar Se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar A gente não vai errar Não vai errar A gente foi feliz Deixa tudo como tá Pagode é 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 E esse sorrisinho Tá só carecer O que é mais gostoso Que encontrar alguém Se deixar a vontade Da prioridade Toma conta Invade Deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar A gente ser de alguém Mas ser Que a gente Deixa bem baixinho Pra começar O pagode vai Nada Nada Começou o pagode Que a vontade Chega Querer me cancelar E ser poderista Em outro lugar Eu também Broc Não Mas eu coloquei Bora Me ver De novo A gente não vai errar Não Para o suí A gente não vai errar Não E se a gente Errar A gente foi feliz Tentando acertar A gente não vai errar 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 Deixa tudo contar Alô, Souza! Briga, intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou o fim E a culpa não é Eu tinha Bora além, moço Tá demais Mas não sabia Que um dia só iria Vambora Vambora Mas o bebê vem 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 E eu fugindo Que não sei de nada Todo dia É farra Bebida Balada Eu me cansei Da sua vida errada Não é mais ver Se está fazendo tom pra mim Então você não vai me convencer Toda hora que me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Você Não me Vai Tá decidido Eu vou Vambora Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Joga a mão Você Vambora Com a mão pra cima Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vai Vambora Com a mão pra cima Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vambora 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 Não sei porquê, quis esco... O que é isso, Washington? Obrigada, mulher! Eu não me esqueci, mas foi o Ivan chegou Vou procurar Você brincou, me eslovou Alguém que somente te amou Já sabe o que fazer, melhor me esquecer Que eu não vou mais te procurar Você pode implorar, tentar ir até chorar Vambora, vambora, vambora! Demorei pra perceber que você não tem nada a ver Não tem nada a ver, não tem nada a ver E agora se for embora eu não vou mais te esconder Sei que vou vencer Quem tá muito feliz no aniversário de Tiaguinho Joga a mãozinha pra cima e canta com a gente Solta a voz Desencana Deixa aí Mente o pé, vai Que você ficou Que você ficou Deixa aí Eu viver em paz Mente o pé Bora, canário! E aí, bebê? Chama! Chama! Na bateria Olha o show Olha o show Olha o cheio Começou a pagode Quero ver se a galera gosta de pagode aqui agora, vai Te filmando eu tava quieto no meu canto Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei o papo Tudo bem um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Ou talvez você não queira se envolver Magoada tá com medo disso Bora cebola Vambora papai Chama Vambora Não, 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 não Tá vendo aquela lua Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela Deixa eu te dar um Olha o suíço Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai Vai cadinho Grande DJ Chama Tá vendo aquela lua Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se fica o brilho dela Deixa eu te dar Passe a rua Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai Encontrar Que vai A sua vida inteira Da noite pro dia Se filmando eu tava quieto no meu carro Galera começou o pagode hein Bora É que não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Ou de mais ninguém Vambora Tenho dó De quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem na porta E aí família Campe Se essa boca não beijasse tão Não Se esse abraço nãouchs e não passa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão Bem Se esse abraço nãouchs e não passa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você No pagode é É que não sou Posso Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Ou de mais ninguém Tenho dó E quer me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate Aqui nesse negão Não passa nem Vamos fazer um pagode agora Geral cantando, vai Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse com massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse com massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você No pagode é Vai Vamos amor Vamos curtir Bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive no pagode Vamos Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil e dez Uma história de amor E o assunto é Dois amantes namorando Na cebola Meu faixa Vou deixar só no pagode Só o pagode Geral comigo Bora Perna-se Perna-aranha A capirinha Água de coco Perna-aranha Alô, vavá do gato Fala, cachorro Perna-aranha A capirinha Água de coco Perna-aranha Perna-aranha A capirinha Chama no suí Verá do mar Beira do mar Olha o suí Começou, começou DJ Catinho Cheia de manias Toda negoçosa Menina bonita Sabe que é gostosa E a galera pode vir pra cá pra frente Sim, sim O meu coração Eu fico sem saber Bora, Souza Você não quer Pode chegar pra cá Chega pra cá que a gente vai dançar junto Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Joga no sorrinho Olha o sorrinho Chama Joga a mãozinha O outro pro lado e pro outro Você não gosta No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Pro lado e pro outro Vambora Chama no sorrinho Vambora Tiqui 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 Olha o sorrinho Tiqui 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 Chama Tiqui 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 Começou Começou o baile Começou o baile Tiqui 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 Aí Vamos junto Igor Jean Santana ao vivo Jean Santana ao vivo Vou fazer o pagode, quero mandar um beijo no coração de todos os músicos presentes, todos os artistas, e se eu começar a falar o nome aqui, eu vou perder algum, eu vou ficar mal. Vamos cantar! Essa noite eu não tenho que você demorou pra dormir, vai de aqui, 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 eu vou ver negão, você sussurrando, chorando baixinho, pra não me acordar. Diego Limus! Estiveram sano de amigo pra desagafar, se for alguma coisa comigo vamos conversar, eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar, só o sabor de peito, vai, escolhi você pra ser minha mulher, que sou tão fiel a nossa rede, pelo amor de Deus se for e segurança, sincronizado meu companheiro, bora, já é tarde, vamos no jeito se quiser conversar na nossa cama porque sei que tudo isso passa eu não vou eu não vou te trair com ninguém meu amor, você tem minha palavra porque tudo que um homem precisa eu tenho essa noite eu notei que você demorou pra dormir, eu me ouvi na casa ligou a tv, eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho, eu não me acordava bora vé tiveram esses anos de amigo pra desabafar se for alguma coisa comigo vamos conversar eu não quero correr o perigo de unir você deixa eu me baixar pra galera, vai escolhi você pra ser minha mulher eu não vou te trair com ninguém pelo amor de Deus se for insegurança solta essa voz de um peito agora vamos lá já é tarde, vamos porque sei que tudo isso passa eu não vou eu não vou te trair com ninguém palavra porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa quem gosta do grupo bichote, canta comigo assim ó já é tarde, vamos por favor por favor diz que vai voltar pra mim arrepiou hein telefona nem se for pra dizer que acabou já não posso mais viver não aguento mais sofrer não aguento mais sofrer vambora bebê vambora bebê tudo bem solta essa voz se teve que ser assim pensando bem nós só que pensei na gente nada demorei não era não era não era só comigo que você transava não era só comigo que você transava e aí que tudo isso foi todo esse tempo que eu perdi é é difícil meu coração ele não deixa não se faz de bobo não tem jeito não só a vida já começou o pagode foi vira bora talvez a gente se encontrou na hora errada e agora a gente não consegue dizer nada me dizer que que sabe a gente se perdeu pelo caminho mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho e agora a gente não consegue dizer nada além do que deixa só vocês melhor eu ir tchau melhor o final melhor sim e pra você também melhor eu ir tchau ah melhor o final melhor pagode é pagode é rumo a gente até não viu solta a voz solta a voz eu amei nem sempre se calcula o risco mesmo assim eu amei despedicei tantos sorrisos mas ao fim no pagode faz deixa eu chorar ai 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 eu sobrevivo sem pra ninguém pra ninguém me machucar ai ai eu ando desacreditado o amor passou e fez e o melhor ai 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 você vem e me deu proteção baixou minha guarda mexeu com emoção tiro fulminante no meu coração O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu conheço isso, se for com você Já era, já era Aí você vem, fica proteção Baixou minha guarda, mexeu a emoção Tira o fulminante no meu coração Já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu conheço isso, se for com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor No pagode, é? Só cantar com a gente, vai Você me deixa na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi matura O mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a sequela Se eu te magoei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Solta a voz Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for a motor de vontade Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for a motor de vontade Que ainda tem Manda aula, deixa eu ver Se tem saudade, deixa eu ver O seu alô dá pra saber se ainda Vê se nós, se o problema for Na volta ou de volta Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Eu queria ouvir geral cantando com a gente agora Pra começar, vamos Joguei as nossas fotos Na lixeira Pergunte se depois fazia Não tive coragem Tô vendo sempre Que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Bebê Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite Deixa baixinho, deixa baixinho no gogó Se acaso de Só essa voz de o peito Chegaram, volta pra mim Raquearam-me Vai Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Eu sei que deve estar com ele agora Eu não vou te ligar e procurar saber A te esquecer Vou te confessar Vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar Eu vou ligar Eu vou ligar os fatos até perceber Vou ligar, continuar na vida Sem você Eita, nós Obrigado, tamo junto Vou fazer uma roda de samba daqui a pouco aí pra gente quebrar tudo, viu? Vai aquecendo, vai aquecendo Vai aquecendo, vai aquecendo Se vinha com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Apaixonado, hein, velho? Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Toma cuidado Isso é intrigar Estou querendo te afastar de mim Nossa história Não tem cuidado Acho que o velho não vou desistir Tenho certeza Eu vou até o fim É tão ruim viver Assim sem ter você Chama! Chama! Alô, Sarda Produções Tá na casa O homem tá vendendo o interior todo Diz que já é tarde Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a indecisão Do teu coração E partir Sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Não vou deixar me baixar Pra galera cantar Então Vai meu batera Vai meu batera Vai Te ama! Sem me esconder Atrás de um ditador Reinventar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sei Eu vou ajudar Com você Reinventar Resplandecer Que não afagou Se não afagou Você que sonha Então pode acontecer Pode acontecer Vamos fazer um pagode agora Só a galera cantando Vai! E nunca mais Vou! Quero ouvir vocês Comer Quero prazer Te amar E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar Mais uma Eu não tenho culpa De estar te amando De ficar pensando em você Toda hora Não entendo por que Deixei acontecer Você não tem culpa Se eu estou sofrendo Se fantasiai de verde Essa história Você tem namorado Mas o cara é casado É foda É mais do que desejo É muito mais Do que amor Eu te vejo Nos meus sonhos Isso Só a galera Só a galera Vai! Vem! Eu me apaixonei Pela pessoa errada Sempre que eu vejo Fica comigo Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entenda que ao meu lado é meu Eu me apaixonei Pela pessoa errada Pela pessoa errada E sempre que eu estou sofrendo Sempre Fica comigo Fica comigo Eu me apaixonei Eu me apaixonei Pela pessoa errada E sempre que eu estou sofrendo Estou sofrendo Estou enlouquecendo Estou enlouquecendo Quem lembra? Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente Tão carente Solta essa voz Vai! Porque você não... Vem! Vem comigo E tenta ser feliz Para de dizer Para de dizer Que eu sou safado O resto de si não é quem diz Vem comigo Solta a voz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor Não quero ver você Não quero ver você Não quero ver você Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor Não quero ver você Maravilha Maravilha Vambora Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do seu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Me escuta Canta, vai! Se eu tivesse que ter Uh, uma seria você E a outra uma filha sua Uh, um olho igual o meu E a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada nessa vida Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Me escuta Se eu tivesse que ter Uh, uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual o meu E a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada nessa vida Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Tu Hey! E a outra uma filha sua Tu O olho igual o meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Por nada nessa vida Nunca Alô, Kino! Essa ficou foda no CD Eu ouvi também Vuba! Essa dá pra geral cantar Os apaixonados também, Vuba! Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade Um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria Amar e amar E hoje tenho certeza A nossa A nossa história não Termina agora E essa tempestade Um dia vai Só vocês de agora Vai! Quero ouvir! Quando a chuva Abri Abra já Eu sou o sol Eu sou o céu e mar 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 Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensitar Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. A música do número um, Tiago Aquino Vou fazer a música na nossa versão, tá bom? A gente colocou a roupagem nessa música também Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode espalhar pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois você liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe nem de qual Que sou eu Porque tua boca xingue o coração Só suívo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro teto Quer sentir ódio, mas só sente amor É a primeira vez que eu sou uma fã de um ano Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro teto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca faz Não pagou? Não pagou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou A raiva que cê quer pro teto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Maravilha, fazer um samba de roda Que eu quero ver geral sambando aí, tá bom? Pra aniversário e começar com chave de ouro Vambora! Um, dois, um, dois, três e... Olha só quem chegou Olha que todas as mulheres Aceitada é a melhor Carão, 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 carão Carão, 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 carão E a cidade é a melhor E a cidade é a melhor Carão, 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 carão Coisa linda E a cidade é a melhor Carão, 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 carão Vem quebrando, ó Vem quebrando, amassando Vem quebrando, amassando Vem quebrando, amassando Vem quebrando, amassando Olha só quem chegou De todas as mulheres Aceitada é a melhor Carão, carão, carão Suí E aceitada é a melhor Carão, 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 carão E aceitada é a melhor E aceitada é a melhor Carão, 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 carão Vem quebrando, amassando Vem quebrando, amassando Olha só quem chegou Quem tá feliz faz barulho Beijo família, obrigado Um beijo no coração, fica com Deus Tamo junto Quebra tudo aí, quero ver Eu levei uma carreira Dessa foi pequenininha Um vagão de sete arroba Um rosa de uma bainha Uma cesta Quem tem o swing no pé? Quem tem o swing no corpo? Sete, vale, não Fusimada ali Que isso, velho Fusimada ali E o tremco Negona que o tremco Eita que o tremco Eita que o tremco E o tremco Eu levei uma carreira Dessa foi pequenininha Alô, Biette Felps Um rosa de uma bainha Uma cesta Eita que o tremco Eita que o tremco Eita que o tremco Simbora que o tremco Eita que o tremco Eita que o tremco Chora, viola A gente queria agradecer de montão Tiaguinho pelo convite Um beijo no coração De todos os convidados De todos os artistas presentes Um beijo Valeu, família Fica com Deus Aí estamos juntos Vambora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau